Música Ora, boas pessoal, em Pai Neves, em mais um test drive com a Kimiko Downtown 125 E porque a Kimiko Downtown, um modelo que já passou de moda já temos a Grandinque, que a vem substituir um modelo que saiu em 2009, ou 2008, mais ou menos esta que temos aqui, unidade de teste da Speedmaster a quem agradece a disponibilidade a de 2011 ou 2012, salvo erro, aqui pela matrícula não sei mas parece-me que é de 2011, salvo erro nunca tinha testado esta moto, tive a oportunidade a comprar quando tive a minha KXCT, 125 mas esta moto nunca... eu não gostava da qualidade de algumas coisas que ela tem do design frontal, embora lembre algumas irmãs mas sempre houve aqui qualquer coisa que eu não engolia mas assim, a moto, a scooter, é uma scooter uma maxi scooter, é bastante agradável isto é daquelas que é melhor a conduzir do que olhar para ela mas eu gosto, por exemplo, desta traseira embora não seja em LED tem aqui uma traseira encorpada a moto é mesmo grande tem ali mais espaço nas pernas do que na minha 400 e ali uma bela Aerox o motor é o mesmo, o SK25 aqui na versão A por exemplo, com a KXCT este tem mesmo uns 15cv, não há aqui estrangulamentos nenhum nível de filtro de ar é até igual, 125 e 300 temos os bons pneus neste caso aqui tem os britstone montados não sei se serão os de origem, eu duvido obviamente, isto tem 15.000km esta máquina a suspensão é regulável atrás é seca, mas é confortável gosto bastante o motor, tanto como eu estava a dizer é o mesmo da KXCT a KXCT vem um pouco mais estrangulada do que este este aqui tem 15cv a outra perde cerca de 0.5cv esta máquina, eu lembro-me que atingia velocidades equivalentes ou superiores mesmo à própria MX Max esta neste caso, eu já puxei um pouco por ela fica aqui um bocado desiludido que isto cortou-me aos 110 portanto, mas isto deve ser por causa do acredito no desgaste há 15.000km, a correia deve ser a mesma os rouletes devem estar, pá, completamente na sucata mas pronto eu aqui dou o braço à palmatória porque a moto tem força a moto sobe muito bem mas pronto, em velocidade máxima anda quase tanto a direito como a subir como a descer ok iluminação temos aqui faróis normais à frente portanto, ligam aqui as duas luzes os mínimos são em LED, posso aqui ligar luzes de presença são em LED temos estes dois olhos de boi os máximos são depois estes dois em cima e os piscos dos mais acima ainda temos aqui um vidro bastante porreiro, pá, boa proteção aerodinâmica travões o normal da Kimco com malha de aço onde é que ele está? está aqui, já focou o disco parece que tem ali ABS mas não tem, estas versões não tinham nada de ABS isto era uma opção e não sei se a 625 daria para pôr a nível de manetes são reguláveis tal como todas as outras não temos o botão dos 4 piscas ok, aqui as bombas são iguais às outras portanto os comandos igual até à minha 400 ok, mantém-se tudo na mesma os mostradores de espaço são muito giros eu tenho uma fotografia que eu depois irei postar também isto é simples, não temos computador de bordo temos trip A, trip B e o trip WOLLE da mudança de óleo e estas luzinhas todas aqui de aviso o normal isto à noite é vermelho, é muito giro por acaso é muito giro aqui salienta uma coisa como este... foi-me explicado que tem a ver com as emissões como este motor é da primeira geração ainda tanto é aero 3 mas da primeira geração isto demora bastante tempo a aquecer mas estou a falar de bastante mesmo eu faço aí 3, 4 km com o motor ainda ali com o primeiro de raço ou seja, há que ter algum cuidado cá para a XCT por exemplo com o mesmo motor isto ao fim de 1 km já estava no normal portanto vejam aqui a diferença a nível, já agora posição de condução a moto é enorme enorme, eu estou aqui encostado vejam onde é que eu tenho aqui os meus pés ainda posso esticá-los para aqui bastante espaço aqui temos aqui o depósito do combustível de 12 litros mais ou menos porta luvas com a ligaçãozinha ali dentro de iscar a chave está aqui nesta posição eu não gosto sou sincero acho que ali está numa posição feia feia mesmo mas aqui também não daria para pôr em malade nenhum ok pá de resto atenção ela está com este acabamento bonito porque eu testei aqui o meu produto um produto que é o meu segredo quem me conhece quem me segue através dos fóruns alguns companheiros eu já fiz isso esta moto tenho fotos que ela estava completamente suja mesmo com um mau aspecto dou-lhe aqui um bocadinho de produto passo com o pano fica assim impecável epá e uma moto que é de 2011 aqui dá para ver onde é que está a falta de qualidade pá não tem pá aqueles que têm a mania de cimes químicos é tudo chinesis que não valem nada meus amigos está aqui a prova uma moto que anda na mão de toda a gente tudo bem não tem muitos quilómetros aqui nota-se a tradicional corrosão pá mas isto se isto for limpo sempre que suja ou se a moto for lavada regularmente isto não aparece assim com tanta facilidade ok pá não há aqui ruídos parasitas não posso apresentar aqui defeitos de uma máquina que não os tem não posso embora a estética para mim é um bocado discutível na frente aqui também não gosto desta apresentação mas isso sou eu ok é por isso que eu fui para cá para a XCD quando a comprei é bastante mais bonita por isso que também é mais caro e de melhor acabada aqui lamento não poder mostrar debaixo do banco porque não estou a conseguir abrir isto isto deve estar ou com os cabos partidos ou não sei mas sei que dá para levar dois capacetes ok e tem um amorcedor para segurar o banco e tinha iluminação aqui atrás portanto que eu já sei de algo mais portanto o banco é confortável ok temos aqui este apoio bastante grande esta neste caso tem aqui uma top case pá enorme mesmo enorme a moto é boa de conduzir bastante agradável um touro tem dá o ar da sua graça dá sim senhor pá ali vejam só meti ali um bocadinho de produto vejam lá como é que ele ficou e pá e não o que é que vou dizer uma moto com a idade que tem anda na mão toda a gente está mal com a idade que tem pfff claro que não claro que não claro que não e pronto já vos dei aqui a ideia da químico downtown bastante conhecida por esse mundo fora pá o motor é agradável já conhecido pá isto tem que mover se sentir-se tanto aquilo não é fácil mas ela mesmo assim arranca bem vou ver a temperatura só de estar aqui 2 minutos parada já desapareceu já volto a subir bem era uma scooter muito porrada pfff vulnerável branca ela já isso eu ou ou Aplausos Aplausos Aplausos